Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar para vocês de um notebook que eu achei muito legal, principalmente por ter um preço mais acessível com toda a tecnologia que está embarcada, eu achei o preço dele muito compatível com a tecnologia da HP, que na minha opinião é uma marca muito boa. Eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho aí desse modelo, estou deixando o link de referência para você aqui na descrição, você pode acessar, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente como ele está sendo para você, o que você está utilizando, ele está extraindo, isso vai ser muito legal porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão acessando aqui o canal e também querendo saber mais. Mas o modelo que eu quero falar para você hoje é o notebook 246G7, o código dele é 8QL65LA. E na minha opinião esse notebook é para você que quer trabalhar, para você que quer estudar com ele, para você que quer ter performance para poder utilizar, fazer edição de algumas fotografias, fazer alguns trabalhos, editar alguns vídeos também, acho muito bacana, super tranquilo para isso, para você que realmente tem um notebook para o dia a dia, para poder fazer várias coisas, sabe? Ele tem um processador i3 de sétima geração, é um processador muito interessante na minha opinião, ele tem 2.3 GHz, a memória dele de 4 GB de RAM, você tem um armazenamento de 128 GB no SSD, isso aqui eu achei sensacional, ele já vem com SSD, pessoal. O SSD, para você que não sabe, dá muito mais velocidade, dá muito mais performance, ele não tem aquele disco rígido mecânico que fica na parte de dentro dele, não tem isso, já é o SSD, o SSD seria como se fosse um pendrive, sabe? Para você estar armazenando seus arquivos e tudo mais ali dentro do seu notebook também, deixa mais leve, economiza a bateria, tem velocidade muito legal, essa é uma parte que eu achei simplesmente incrível, assim, é por isso que eu gostei muito desse modelo, por isso que eu vim aqui para poder compartilhar um vídeo com vocês, ele também tem a tela de 14 polegadas, já vem com Windows 10 Home, achei incrível, ele é 15% mais leve do que os outros de outras gerações, tem 14 horas de uso de bateria, achei sensacional, pessoal, tem várias entradas também, tem entrada para cartão SD, está vendo? Você que é fotógrafo, trabalha com fotos, precisa colocar o cartão ainda do SD aí, você consegue colocar, achei sensacional, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, um modelo bem bacana mesmo, me agradou bastante o design, achei super bonito, e assim, nota 10 na minha opinião, a HP é uma excelente marca, tem feito notebooks, assim, sensacionais, achei isso muito legal, tá bom? Então é isso, o link está aí na descrição, acessa, confere, se tiver alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários, mas se você adquiriu o seu, volta, conta para a gente, vai ser muito bacana também saber a sua opinião aí, de você que já está utilizando ele, que fala os motivos que fizeram você pegar esse modelo que você está rodando nele, isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando mais pessoas aqui do canal, beleza? Deixa seu like se você gostou, se inscreve aqui, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, do seu trabalho, de seus amigos, quem sabe você não ganha um notebook desse de presente, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, e eu fico muito feliz por isso, pessoal, muito obrigado mesmo, tá bom? O link está aí na descrição, é o primeiro link, acessa, confere, garante o seu, volta aqui e conta para a gente. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!